E aí galera, beleza? Tudo bem, eu falo Felipe. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui pra vocês. Deixa eu falar. E daí, pega e esconde. Pega, pega, restruta e esconde. Agora vocês vão ver. Beleza? É pedrinha, eu sou o último. Eu peguei muito grande, é pedra. Vai. Alô, mineirão! Sai, sai! Aê! Ricardo Santos. E aí? Galera, eu sou o Ricardo Santos. Esse aqui. Tu não tá brincando? Esse aqui é o Lucas do Play, é só o Ricardo Santos. Fechou? Eu faço o Dumba. Não. O Dumba. Eu e o Adriano estamos brincando. Não, então faça uma pelinha. Vai lá, pelinha. O pé grande. O pé grande, é o pé grande. Aqui é o Dumba, o Felipe Gamer. Aqui, bota o meu pé, ó. Ele tava segurando o telefone. É o meteoro. Ele é muito burro. Ele é muito burro. Deixa eu falar. É a decisão. É decisão. É Felipe Gamer. Vai. Ele é o Felipe Gamer. Ele tá brincando. É o Felipe Gamer, vai. Ele vai botar. Ele tá brincando. Vai. Vai, 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 vai. Lucas, vem atrás. Eu não ia, eu não vou errar. Vai lá, Felipe Gamer tá brincando, galera. Vai, vai, Felipe Gamer. Vai lá, vai lá, vai lá. É tudo isso. Depende de tudo. As pessoas não fizeram o display. Fala como quiser. Tchau. Felipe Gamer. Ô, para aí. Para aí. Não, não. É para o celular. Ô, cuidado para não cair o celular, tá? Beleza. Quase duas mãos para ver no que é. Ô, ô, Felipe. Eu vou andar por aí para ver onde estão os outros. Oi? Ô, eu vou andar por aí para ver onde estão. Vai. Não, pode me falar. Tá. Ali está o Felipe Gamer, que é o Tchau. Vamos ver, galera. Olha o Pedro ali. Vem, 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 vem. Pedro, vem, Pedro. Vem, Pedro, vem. Ele tá ali, ele tá ali. Corre, corre. Me bate. Me bate. Oi, eu me bate. O Thiago, grabe o Thiago. Ó, o Thiago bateu. Aê, aê. Mais outro. Chupa, Felipe. Uhul. Eu me baixei. Sai, sai, sai. Tem um carro. Ó, o Felipe Gamer aqui, ó. O Felipe Gamer. Galera, eu tô tentando pegar alguém. Tá lá o Ricardo. Olha ele, Felipe. Olha ele. Cadê o arco? Leva o arco. O arco. O arco. O arco. Não, mer. Não, você foi me bater. Vai, rapa, galera. Vai, rapa. Vem, vem. Vai. É, quer que eu barco mais. Eu barco mais. Sai, sai, sai. Vai, cara. Vamos lá, lá vai Felipe. Felipe Gamer, vamos lá. Se quiser que eu não tropeçai que a emoção vai. Tem que ir lá. Tem que ir lá, tem outro. Ele quase é primeiro. Pausa, pausa. Vamos lá, pra ele. Ele vai subir aí. Vamos lá. Tá botando, galera. Felipe Gamer tá botando. Ô galera, é só duas vezes no máximo, hein? Aí depois tem que ser pedrinha de novo, beleza? Felipe, vai lá. Se fortuna, porque pode ser outro. É. É, meu filho. Vai, foi bem. Vai. Ô Felipe, pausa o vídeo, pausa o vídeo. Pausa o vídeo, pausa o vídeo. Tá, já o vídeo tem um. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu ia me divertir. T'es mortier. Filipe, passou. Passou il est. Ah, eu vou casser la pêche. Viens, viens avec Gabriel, hein. É o Gabriel. É o Gabriel. É o Gabriel. Gabriel vai gober. Olha. Fille. Filipe, me segue, me segue, me segue. Me segue, Filipe. Me segue, me segue. Aqui, ó. Aqui, olha! Ai, que medo! Que medo, galera! Ai, que medo! Tá selfie! O que eu fiz? Como é que eu boto selfie no telefone? O que eu fiz? O que é que eu boto selfie no telefone? Não me lembro como. Beleza, galera! Não, tinha como! Tinha como virar! Agora eu não sei como é que fazem. Peraí que tu acha que tu tá aproximando. Não, tá. Peraí tempo, ele caiu. E aí Galera, eu tô aqui. Felipe Guilherme foi embora. Ele foi pra lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O tu grava, o tu brinca Esqueci totalmente Não brinca, é pra gravar É o Felipe Gente, eu morri É o pé grande O pé grande da live do Lufre Beleza, o Felipe Vai Corre galera, valeu Ele já sabe Ele já sabe Lembrando Eu não tô brincando agora Só eles que estão brincando Eu não tô Vou lá Vou lá Vai ficar muito show o vídeo Vamos lá, estão vindo aqui Eu tenho que cuidar pra não cair Ah é, hoje o Felipe Foi fazer um vídeo e ele caiu aqui É galera Mostra o arranhão só Só mostrou o arranhão O arranhão pode Aqui no braço O arranhão Meu pé O pé grande do Rafa O caô é bonitão O Henrique tá vindo ali O caô é feio Tá ali o Henrique O caô é feio O caô é feio O caô é feio Não é Ricardo O Ricardo Santos O Ricardo Santos 정도 Corre E a diretora disse que não era do fim Ah Aí galera do time O Ricardo Soli Vamos lá galera, vamos esperar, vou pausar aqui para esperar Olha galera, vamos sair aí Vamos lá Vamos lá Vamos sair, vamos sair Vamos sair Aurelce Felipe Gamer Aurelce Felipe Gamer Aurelce Felipe Gamer Parabéns, vamos pausar o vídeo. É o pé grande. É o pé grande. É o pé grande. É o pé grande. Vamos, vamos, vamos. Fica aqui. Fica aqui, Ricardo Santos. Bateu! Fim! 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 Olha lá, uma mulher Foi pego Tem que esperar os outros, pausa Vamos lá para eu pausar esse vídeo Felipe que ele não vai contar Foi, foi, foi Galera no meu canal eu faço um motovlog Chave ele vai deixar o link na descrição Ricardo Santos, tá bom? Contou, vamos lá Agora eu vou pegar lá os intrometidos Consegue mostrar a vir mais aqui dos minutos mesmo? Consegue mostrar a vir mais aqui dos minutos? Tá tudo a sério Chave ele já bateu A cambada inteira foi A cambada já bateu Ficar também já bateu Ah, aquela guria nem fia da mãe É verdade Atrapalhou Tá, beleza galera Agora eu vou Acho que a cambada estranha o Gabriel Já achei Já achei o Raul Já achei o Rafa Já achou a cambada inteira Olha, os dois ficamos iguais Olha, os dois ficamos iguais Olha, os dois ficamos iguais Olha, Gabriel Olha, o Gabriel lá, graba lá, Gabriel Olha, meu Deus Vou tentar pegar o Gabriel 4 minutos de vídeo Olha, o Gabriel Estamos com 13 minutos de vídeo Não, não, Gabriel Vamos lá filmar? É, Gabriel Vou tentar pegar ele Olha, Gabriel, esse aqui é o Felipe Ricardo Santos Fica na descrição, galera Escreve lá A grau dele é muito legal E se foi? Pegou o Raul? Galera, eu acho que é eu de novo Vamos, vamos É eu, galera, de novo Pela última vez Depois é pela linda Beleza? Bora lá Não, um pouquinho Vai lá cortar Nossa, eu acho que eu não filmei Acho que eu não filmei o Ricardo fazendo aquele negócio Fimau Filmou sim Não, agora eu vou cortar, né? Por que? Vai logo Por que? Não, tu sabe o que eu vou fazer? Pause aí, pause aí Não Sai, sai A fiela que eu mostrei é a namorada do Felipe É, sai, sai, sai É a namorada do Felipe Gamer Vamos cortar, eu vou cortar Vai não Felipe Gamer tá contendo Show Vai lá Cadê ele? Por que que tu vai botar na sua parte? Botou Acabou Acabou, acabou, galera Beleza, galera Agora acabou aí o recreio Então deixa o seu like, inscreva o canal E fui!